Novo Testamento da Bíblia do século XVIII Agora você vai saber o que Jesus e os apóstolos disseram Traduzido diretamente da Vulgata de São Jerônimo para o português no século XVIII Estamos trazendo para você essa preciosidade com todos os livros reunidos num volume único É uma exclusividade da nossa edição em Sagrada Face Entra lá na nossa loja www.lojasagradaface.com.br Garanta o seu exemplar, tiragem limitada Vim imprimir e colocar num quadro, né? Na geladeira, paleta do dia, num quadro lá na sala Não sei onde você tem quadro, no escritório, não sei onde você tem Mas se não tem, devia pôr Imprimir esse trecho aqui do Provérbios 2, de 1 a 6, né? Porque, olha só, nós precisamos inclinar o nosso coração para a prudência Precisamos ser prudentes E aquele que é prudente pede sabedoria ao Senhor e procura a sabedoria de Deus Para viver nesse mundo de acordo com a vontade do Senhor Se nós inclinamos o coração para a prudência Procuramos como os que procuram dinheiro Como aqueles que procuram desenterrar tesouros Se nós procuramos, então, pela sabedoria Automaticamente nós vamos chegar no temor de Deus Pessoa que tem sabedoria Que conhece realmente as Sagradas Escrituras Que é verdadeiramente católico, apostólico ou romano Sabe que tem o temor de Deus Tem que ter o santo temor de Deus Isso a igreja sempre ensinou, claro Nós precisamos temer Deus é um Pai amorosíssimo Mas Ele também é rigorosíssimo E com razão Toda razão Quanto mais a gente dá, mais a gente pode exigir É ou não é? Você dá muito para um filho Você pode exigir dele Para nós foi dado muito Para nós foi dado muito Então, meus irmãos É claro que o Senhor também pode exigir É direito dele Aliás, Ele se esvaziou na cruz Dele próprio Morrendo até a última gota E o sangue saindo do seu coração Conta de sangue e água saindo do seu coração Até o final Se esgotou Para nos perdoar Para apagar os nossos pecados Para nos salvar E abrir as portas do céu para nós Então Ele tem direito de exigir também Tudo o que Ele quiser E acha o bom e pouco Porque a gente tem mesmo que ser mais fiel ao Senhor Mais e sempre E temer ofender o Senhor com os nossos pecados Pessoa então que tem prudência Vai atuar da sabedoria E então encontra o temor do Senhor E aí acha a ciência de Deus Essa é a válida Não é como a ciência Vanda os homens aí Que depende de quem está pagando Para saber que declaração Que a pessoa vai dar Hoje a ciência fala A Amanhã ela fala B Exemplo O ovo faz mal para o colesterol Eu cresci ouvindo isso O ovo faz mal para o colesterol Massa engorda Macarrão engorda Hã? Agora de repente De uns tempos para cá O ovo não faz mais mal E a massa não engorda O que engorda é o molho de tomate Eu tinha tanta vontade de rolar aqui na frente E rir dessas coisas Não vou fazer isso Porque não tem joelho E pega a mão na frente do altar Mas sinceramente É um absurdo É um absurdo o negócio desse Certo? Então meus irmãos Essa é a ciência dos homens Não tem nada a ver com a ciência de Deus Que é a verdadeira A única e verdadeira O conhecimento de Deus O único e verdadeiro Necessário para a nossa salvação Então busquemos a Deus Trilhando esse caminho seguro Que começa pela prudência Busca da sabedoria Busca da sabedoria O santo temor de Deus E vai dar na sabedoria do Senhor Que eu sempre falo Vamos enxergar no mundo Pelos olhos de Deus Não vamos enxergar no nosso nível Aqui não A gente enxerga muito pouco Vamos enxergar pelos olhos de Deus Pedir ao Senhor Que eu possa enxergar pelos vossos olhos Senhor Ó como muda Quando você vê pelos olhos de Deus Como muda as coisas Você entende o mundo Completamente diferente Percebe que nada do que você achava Você estava falando Você estava interessado Você estava se preocupando Isso aqui não tem importância nenhuma Gente É assim Tem tanta gente hoje Brigando pelo poder Pela sucessão do Jorge Mário Bergoglio Eu só queria saber Quanto tempo ainda vai levar Para esse mundo ser destruído Para chegar para a pessoa E falar assim Vem cá Vai levar X tempo Para ser destruído E você está preocupado com isso Isso daqui não vai durar Vai ser tudo destruído Vai desaparecer tudo Tem certeza realmente Que vale a pena Tudo isso Para depois sair para o inferno? Bom Também não adianta Porque no fim das contas Não vai acreditar mesmo O que a gente fala E vai achar que está tudo certo Pronto Como tantos A gente denuncia visões Que estão enganando os videntes Ou que os videntes Estão nos enganando Tem as duas situações E não adianta Tem gente que entra lá Xita lá Imagina Que isso Tem gente que entra lá Fanático Eu acredito no fulano Eu acredito na fulano É você que não sabe O que está falando É você que está com o diabo Tá bom A gente prova A gente Como se falava Mata a cobra E mostra o pau Mas não adianta As pessoas não querem ouvir Então Continuemos em frente Nós buscando a sabedoria de Deus Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo E a gente fala mesmo Pessoal que está mais novo Aqui saiba Vocês vieram para ouvir a verdade A gente não está aqui Para passar a mão na cabeça De ninguém Mas para falar o que o Senhor manda Porque é assim Gente para ficar sorrindo O tempo todo Isso tem bastante na internet Bastante da igreja falsa Só para mostrar como a Amada Sofia Falou o clareamento do dente E enganar as pessoas Aí está cheio Mas a gente aqui Fala a verdade mesmo Como na verdade Seguindo aí A inspiração dos profetas Que falaram também a verdade E doa quem doer E acontecesse o que acontecesse com eles E eles foram mortos Bom O Senhor sabe de tudo Minha vida está na mão dele Não deixe de ser católico Reze em casa Monte aí na sua casa O altar da igreja doméstica E venha rezar conosco Nós somos católicos apostólicos romanos Unidos ao Papa Bento XVI E rezamos em casa Nas igrejas domésticas Nós somos a paróquia Sagrada Fast Tours A paróquia espiritual Das igrejas domésticas Reze conosco Todos os dias Dezoito horas Nós temos a hora do terço Do santo terço E todo domingo Nós temos Às nove horas da manhã A nossa celebração litúrgica Com comunhão espiritual Vem para a paróquia Sagrada Fast Tours Rezar conosco Nesses tempos Que são os últimos São os tempos Do apocalipse Vem para a trainers O império Criado Criado Vem para a Avenida Sous-tit E aí Criado